Você quer que valha a pena andar com Jesus? Parece até uma pergunta sem fundamento, pelo contrário, tem muito fundamento. É bom ratificar que andar com Jesus vale a pena, independentemente da dificuldade que você esteja enfrentando, vale a pena andar com o Senhor Jesus. Deixa eu falar algo pra você e todo meu coração, não olhe pra trás. Não atrase os planos que Deus tem pra sua vida, que estão prestes a acontecer em nome de Jesus. Talvez ainda você não tenha noção, mas este ano é um ano glorioso sobre a tua vida. É um ano de portas abertas, de grandes conquistas, de realizações, isso tudo em Cristo, Senhor. E não importa a missão que Deus tem pra sua vida, faça de todo o seu coração. Tudo que vier na sua mão, faça com amor, com dedicação, e Deus vai te honrar. Pastor, olha, Deus abriu uma porta, eu reconheço que Deus abriu uma porta de emprego pra mim, mas o salário é tão pequeno, pastor. É tão simples o lugar, seja fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. O que Deus vai fazer hoje sobre esta igreja será algo extraordinário. Seu coração vai sair aqui pegando fogo na presença de Deus. Se prepara, essa semana tem grandes notícias pra você. Você crê em nome de Jesus? Pra quem tem um negócio, Deus vai transformar o seu negócio. Amém? Pra quem tem um casamento, está debandando aí. Deus, Ele vai restaurar todo o teu casamento. Vai alcançar os seus filhos, vai alcançar a tua saúde. Só esteja com o seu coração ligado à voz do Espírito Santo. Uma palavra que você vai receber hoje pode mudar toda a tua vida. E isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Coloca as mãos sobre o teu coração, por favor. Fecha os teus olhos. Pai, sem santidade. Não teremos o privilégio de te ver, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos caminhar contigo. Queremos andar contigo. Meu Deus, venha nos ajudar, meu Pai. A se manter firme no propósito. Queremos estar mais perto de Ti, ó Deus. Mais perto, diante do Teu altar. Venha nos ajudar, meu Pai. Neste dia de propósito, estamos aqui abrindo o nosso coração. Meu Deus, para que verdadeiramente possamos tomar posse da nossa bênção. Senhor Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa. O Senhor sabe como esse coração se encontra, ó Deus. Quantos estão aqui, meu Deus, prestando de uma palavra, Pai. Então venha aquecer esse coração. Essa pessoa que entrou aqui com a saúde debilitada, Jesus. Ela precisa sair daqui com... É dia de resposta, meu irmão. Vai preparando o seu coração para tomar posse da sua bênção. Seus caminhos hoje serão iluminados pela palavra. Diga, eu creio, Jesus. Aleluia! Receba o nosso louvor nesse dia, meu Pai. Abrimos o nosso coração. Em cada dia que se forma, preciso de Deus, preciso mais. Em cada luta, em cada guerra, preciso mais, preciso mais. Minha alma não encontra paz. Se minha visão não alcançar os olhos do amado Deus, fiel. Liga, sua voz é clare. Quero estar mais perto de ti, ó Deus. Mas perto de Deus, eu quero estar junto, junto aos teus pés. É o meu lugar, o mal não pode me... Isso, nós cremos, meu Pai, nesta palavra. Sou tão dependente de viver, declare. Sou tão dependente de viver. Sobre os cuidados do Senhor, tua sombra não pode me faltar. A sombra de Jesus está sobre ti. Diga a glória a Deus. Aleluia! Oh, nós adoramos Jesus. Deus de Isaac e de Abraão. Deus dá promessa. Deus tem promessa pra você nesse dia. Luz sobre toda a nação. Minha razão. É, Senhor. És meu abrigo no deserto, porto onde não há montes que nunca se apalarão. Eu vou lançar as mãos, é clare. Mais perto de Deus, eu quero estar junto, Senhor. Junto aos teus pés, eu quero ver o lugar. Sobre os cuidados do Senhor. E o mal não pode me tocar. Aleluia! Aleluia! Sou tão dependente de viver Sob os cuidados do Senhor Tua sombra não pode me faltar A luz Com as suas mãos erguidas para os céus, igreja Creia no cuidado, na sombra de Deus sobre Ti Oh, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos, oh Pai Pra que cada pessoa saia daqui hoje marcada Meu Deus, com o coração pegando fogo, meu Deus Para todos os propósitos que o Senhor quer cumprir neste ano Sobre a vida deles Meu irmão, em nome de Jesus Se aproxime diante do altar Ava o seu coração, oh Deus Todo-Poderoso Deixa eu te falar uma coisa Em Cristo Jesus, todas as suas necessidades já foram supridas Então creia que verdadeiramente, meu irmão Você não vai ter falta em nenhuma área da sua vida Pai, em nome de Jesus Eu creio, oh Deus Todo-Poderoso Que a Tua presença Ela é real neste lugar Que a Tua presença, ela é real no nosso meio Então se envolva Vai se envolvendo com esta presença Abre o seu coração a Ele Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deixa o Teu louvor tocar os céus Deixa o Teu louvor subir agora Isso, vai glorificando ao Senhor Não se preocupe com o que você tem que mexer Com o que você vai comer Só entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus Entregue o seu caminho a Ele Pode confiar, creia Creia que a glória do Senhor está se manifestando neste lugar Creia que a unção de Deus está sobre ti Você foi levantado com o propósito, igreja Isso, Senhor Cura, meu Pai Sabe todas as feridas Meu Pai, enxuga as lágrimas deste coração Meu Pai, só o Senhor sabe Talvez a família entrou aqui no limite, Senhor Nós clamamos, Jesus Nós clamamos, ó Deus Meu Deus, traga a resposta que esta pessoa necessita Meu Deus, pra saúde Pra vida financeira Meu Deus, pro matrimônio Meu Deus, nós queremos Nós desejamos mais de Ti Busque ao Senhor agora Busque a Jesus de todo o seu coração Porque aqueles que buscam o Senhor O Senhor de nada tem falta De onde você colocar as suas mãos vai prosperar Onde você colocar a planta nos seus pés Ali você vai tomar a aposta Aquela herança é tua Foi o Senhor que lhe deu Foi o Senhor que você deu Então receba da vida de Deus agora Vai, vai, vai visitando o corpo desta pessoa Com a tua presença Festa a unção que despedaça todo o juco Do alto da cabeça a planta nos pés Do alto da cabeça a planta nos pés Nós queremos o poder que está sendo liberado agora Em nome de Jesus Ele habita no meio dos louvores Agora, em nome de Jesus Respire fundo e faça aquilo que você não podia fazer Há quanto tempo você não tomava a aposta desta bênção, meu irmão? Há quanto tempo você estava aguardando pacientemente por algo novo? Há, meu Deus, em nome de Jesus Nós te glorificamos Diga pra Ele obrigado, Jesus, por tua presença Oh, aleluia, aleluia A sombra do Senhor não pode faltar sobre ti Tem algo novo acontecendo agora Algo glorioso está acontecendo agora Eu quero te convidar Estenda suas mãos em direção ao altar Estenda suas mãos aqui em direção ao altar Vai, eu libero a palavra profética agora, meu Deus Envolva esta pessoa Envolva esta pessoa agora O Senhor sabe do que ela precisa O Senhor sabe do que esta pessoa necessita, Pai O pastor, o pastor, a qual ela foi chamada Em nome de Jesus Há um fogo agora te envolvendo Há um som te envolvendo agora E uma alegria está tomando conta do seu coração Nesse momento, igreja amada Isso, isso Você será instrumento por Deus Por onde você passar Resgatar, restará a vida dos perdidos Tua sombra não pode me Diga obrigado Jesus Por tua presença Vamos aplaudindo bem forte Amando Glória a Deus Tome teu assento, por favor Em nome de Jesus Mais uma vez Sejam todos bem-vindos Olha Olha